As tuas noções, as abordagens que és fazer, cada abordagem tem a ser presa na história, estás a ver? Não. Ah, mas não é? Ou a consórmula, isso vai, estou a ver só. Alguém só viu o começo daquele jogo e fiquei arrepiado com os gráficos daquele. Está muito bem ambientado. Tem melhores gráficos com o Colossus. É assim que está bom, por favor. Aquilo é bem de ver um GTA salvado. Não. Não tens de lado, não é? É aquilo que anda a esfumar, rapaz. Vais recuperar um barco. Vais recuperar um barco. É uma coisa assim. Não vai parar. É uma coisa assim. Eu jogava aquele ano passado no Contato à Uga, no Wildlands. Eu jogava aquele pra caramba. Queres a ver uma no Wild. Não tem fal... Não tem fal frontal de Couldeco, mano. Pode. Queres a ver onde? Quantosbbret Acts já pulou. Amém. 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 Posa? Não está fácil. Procura o himno. Amém. Eu tenho que ir para o ataque, para o ataque, para o ataque, para o ataque. Para o ataque, para o ataque, para o ataque, para o ataque. Gol! Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Turner. É isso aí, ó, paciente, veio o chute, aparece bem o goleiro para ficar com ela. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Direto para o gol. A bola saiu, escanteio. Tanto faz, né? Pode jogar para mim, se tu vês que tens muitos jogadores em cima de mim, joga para o de eu. Não, não estou com o leiro. Não, não estou com o leiro. Olha a bola jogada na área. Escanteio na área, o goleirão socou a bola para longe. Olha a bola jogada na área. Obrigado.